Música Então pessoal, dando continuidade aí o jogo God of War Olimpo Esse é o vídeo de número 9 Temos aí essa corticina aí, vou deixar vocês curtirem à vontade Lembrando pessoal, mais uma vez, quem não conhece God of War e ficou meio confuso Quando viu algumas imagens desse jogo aí, ficou dizendo que não tinha nada a ver com God of War Porque pessoal, é a história diferente, tá? A versão do portátil é uma história e a versão do console de mesa é outra Então não se mistura os dois São versões diferentes pra cada plataforma, né? O portátil e os de mesa Então é por isso que deu uma certa confusão aí, que o pessoal não ficou entendendo Quem me chamou para o Ferryman? 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 Eu sou um escravo de ninguém, Carol Nós compartilhamos um fã comum no Ferryman Mas que eu me lembre, chega a matar ele não aqui, se não me engano, eu só derroto ele Vou enfrentar ele mais na frente Ele não é difícil, até porque não é a ordem dele morrer, então ele não fica difícil aqui, facinho Quem me chamou para o Ferryman. Nessa parte UI e quem está usando por eles estão tentando Já tiramos quase a metade do life dele. Vamos de volta. Opa! Toma! É, recuperou o life dele todinho aí. É, essa parte aqui pessoal. A primeira vez que eu joguei pensei que tinha morrido né. Mas faz parte do game aí, era assim mesmo. Agora vamos com uma espécie de submundo. Fantasma de Esparta. Já tem um save aqui mas não vou dar o save aqui. Vamos ver se a gente encontra mais um save lá na frente. Pegar esse baúzinho aqui. Tem que destruir essas correntes aqui tudinho. Estão prendendo. Se não me engano está prendendo um monstro lá. Um titã lá na frente. Não lembro bem né. Dessa parte eu não lembro bem. Mas se eu chegar até lá. Vocês vão ver. Passo clique. Tentamente. Tem que destruir esse bairro. Tem que destruir o bairro. Tem que destruir oUN TASTE. Tem que destruir o bairro. Tem que destruir oink Ron chiese. Tem que destruir o Umitão. Tem que destruir o fogo aqui. carinha chato mesmo tem que levar para o ar senão aqui só tem menos a caixa mesmo e aí e aí e aí e aí e aí Mais correntes aqui para quebrar Mais correntes aqui Mais correntes aqui Vamos ver quem vem por aí Vamos ver 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 Tô com bastante poder ali, aquelas magias que servem como uma espécie de dinheiro, né, pra fortalecer as armas. Então já já eu vou utilizar essa magia aí. Agora já vamos jogar esse trono ali embaixo. Abre caminho pra pegar a luva de Zeus. Não, não é aqui não. Nesse outro aqui. Agora eu uso a chave aqui. Tem mais um save aí, pessoal. Agora sim, depois que eu pegar a luva de Zeus, eu vou salvar aqui, né. Já tá chegando aí quase 20 minutos aí. Tá fortalecido aqui. Tá fortalecido aqui. Aí pessoal, a luva de Zeus. Não sei se você lembra, mas no God of War 3, você pega a issoqueira do Hércules, né. Os braços do Hércules e do issoqueira. Nesse aqui você pega a luva de Zeus. Arma pesada, né. Arma um pouco lenta, pesada. Depois que eu quebro o escudo desses caras aqui, se eu quiser eu posso usar a luva. Mas eles são bem agressivos, então é melhor atacar de longe. Que eu ir pra cima dele com as luvas. Aí já já eu vou usar ela aqui. E aí já é. E aí já é. E aí já é. Agora sim. Tá aí a luva de Zeus aí. Vou usar ela nesse soldado aqui pessoal. Mas eu vou quebrar os escudos dele. Eu não gosto dessas armas pesadas, arma lenta. Eu não gosto, né. No God of War 4 eu não joguei ainda, mas eu vi que a mecânica do jogo mudou, né. Agora você joga com aquele machado. Isso aí ficou bem diferente pro game, né. Teve uma galera aí que curtiu, mas outra não. Eu não joguei o game ainda pra dar a minha opinião, mas eu tenho certeza que eu não vou gostar muito não. Porque o jogo com arma pesada assim eu não curto não. Deixa o personagem lento. Então pra quem é acostumado a jogar esse God of War aqui, pula com aquele outro lá. Bem diferente, né. Como se você ia jogando um jogo bem diferente. Nem parece o estilo do God of War mesmo. O God of War 4 ele veio diferente de todos. Mas eu só posso dar a minha opinião mesmo depois que eu tiver o jogo, eu tiver jogando. Bom pessoal, agora eu vou voltar, né. Vou parar aqui no save. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Fui. Fui. Fui.